Eu sou assim mesmo. Nunca esqueci o que eu fui antes, nem depois. Bom, meus amigos, é o seguinte. Década de 70, tá? Logo no comecinho da década de 70. Eu morava no Rio de Janeiro e trabalhava com música, né? O Laércio de Frentas tocava na noite, era meu amigo, grande amigo, grande irmão, grande músico, maravilhoso. E ele disse, Sarah, você faz umas músicas e tal. Eu vou produzir o disco da Elza Soares, fazer os arranjos, o disco novo dela. E a Elza Soares era gênio, porque ela é gênio hoje, você imagina, em 70. Ela ia gravar um disco só com grandes nomes da música popular brasileira, como compositores. Mano Désio da Viola, Cartona, Nelson Cavaquinho. Então é o seguinte, ele me chamou pra levar uma música que eu tinha feito, chamava-se Solidão, pra Elza ouvir. E ele avisou, falou, ó, só vai ter fera no disco.